hoje dividida entre milícia e tráfico favela né, nunca vai acabar não, é um bom negócio aí vem essa esquerda canalha e vem aqui e me diz orgulho da favela gente, eu tenho orgulho do cara que consegue sobreviver ali dentro cara é motivo de orgulho a maioria do pessoal que tá ali é gente boa e não é demagogia não porque graças a Deus que todo pobre brasileiro não vira bandido porque senão ia faltar gente pra ser assaltada ia faltar matéria-prima eles vão assaltar quem se todos eles estão assaltando então a maioria é trabalhador a maioria é gente de bem mas tá ali em condições precárias aí o cara vai pra lá e fala assim orgulho de favela, que orgulho de favela, tem que ter vergonha um país igual o Brasil tem que ter vergonha de ter favela, comunidade amontoado, aglomerado, urbano sem saneamento básico sem nada, sem porra nenhuma, sem nada mas esse orgulho que a gente tem aqui é o natural do brasileiro é o orgulho de não ter capacidade de mudar eu te falo porque quando você pega lá e aí a gente já fala diretamente do presidente ele vira e fala assim é o primeiro diploma que eu assino quando ele assume um cargo público não é um orgulho você falar isso não é um orgulho não, mas o gozado o gozado que é o seguinte ele ele não tem diploma ele não tem porra nenhuma ele se orgulha de dizer isso e no entanto não é que o cara precisa de ter um diploma pra ser foda não, não, mas ao contrário no governo dele no governo dele é onde se pratica os maiores elitismos por exemplo inventaram 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 que policial tem que ter nível superior bicho o patrulheiro rodoviário federal tem que ter nível superior pra quê? pra encostar e dar uma revista no carro do cara? o que o cara tem que ter o que o cara tem que ter pra ser policial é dom muito não é pra qualquer um é igual professor exatamente não é pra qualquer um não é pra qualquer um eu eu defendo um projeto que é meu quem quiser roubar pode roubar tá aí gente pode roubar mas é meu hoje você não consegue um emprego de técnico mecânico por exemplo na minha área sem ter uma escola técnica de mecânica um SENAI alguma coisa você tem que ter uma escola técnica se você for eletricista eletrotécnico a mesma coisa isso pra mexer num eixo cardan e pra trocar um quadro de energia elétrica o que que pra portar um fuzil você não precisa ter nenhuma escola técnica nem nada por que que você pra portar uma arma de guerra pode matar 30, 40, 50 pessoas num lugar público você o cara te diz que se você chegar com um diploma de administrador ou de direito você tá apto pra aquilo aí eu pergunto por que que não existe a escola técnica de segurança pública no Brasil que habilita o cara você quer ser você quer ser policial primeiro você tem que se qualificar o que que você tem você tem escola técnica você tem escola técnica de segurança pública aonde você estudou pelo menos 3 anos técnica de abordagem técnica de manuseio de arma um tecnólogo aí é o seguinte esse tecnólogo você chega e coloca ele pra tudo até pro segurança de banco é isso que eu tava a área de segurança porque ele porque ele recebeu aula de jurista ele recebeu aula ele se preparou não você pega o currículo escolar dele e faz um concurso é igual a delegado vai gastar um tempo eu conheci um delegado eu conheci um delegado em Itaboraí que ele agora inclusive acho que era delegado federal é concurseiro ele era contínuo de um escritório de direito no mês seguinte ele tava dando ordem pra amigo meu que era policial há 25 anos isso não pode dar certo e sem dom nenhum pra aquilo nada a gente recentemente conversou com a delegada de Minas também ela ela tentou concurso vários anos pra juíza aí ela não deu conta de passar pra juíza ela foi pra polícia isso virou delegada isso quem no delegado ela conseguiu passar a mulher surtou lá dentro ela surtou não é a fraia dela ela saiu da polícia inclusive ela fala mal da polícia a experiência dela dentro da polícia não foi boa foi horrível e vai ser horrível mas por que? ela não vai dar conta não é que ela ela tava olhando o seguinte ganha quanto? ganha 15 mil 20 mil 25 mil por mês olha que salário bom que legal você tem dom pra aquilo? zero não tem você não tem dom pra aquilo ali então é o seguinte a primeira coisa aí você vai dar uma arma você vai cuidar da segurança porque no final de contas tudo é a vida aí você vai chegar vai chegar pro cara que cuida da sua segurança e falar assim bicho tem problema não passa nesse concurso aí eu agora vou melhorar a polícia eu vou exigir terceiro grau mudou o que? não mudou nada muito pior piorou 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 porque eu não tô conseguindo abrir isso piorou mas o que acontece quando você faz essa seleção aí é que você diminui a oferta e aí é como se você não tivesse mais como o que tá acontecendo garimpar o que você realmente precisa o que tá acontecendo é o seguinte sabe o que tá acontecendo o que tá acontecendo é que nós estamos tendo um um fluxo imenso de garotão de classe média fazendo concurso pras polícias pra dizer mamãe sou forte mamãe tô armado mamãe sou polícia e a hora que você chamar ele e falar assim vem cá vamos lá pra cima pra se foder eu eu bicho eu nasci na zona sul tá eu tô aqui caramba meu amigo pra ser policial ainda mais no Brasil o cara tem que ter disposição não adianta ah porque eu sou da polícia investigativa conversa fiada a parte de ciência de tecnologia é uma 90% dos casos do Brasil se resolve por deduragem eu não tenho coragem de ser polícia no Brasil não polícia aqui só se ferra só se ferra quanto mais sério quanto mais sério ele forma o dedo pesado provavelmente o bandido vai matar ele primeiro não e outra coisa e outra coisa agora tá pior ainda porque o identitarismo que vem com valores da Suíça pra cá quer que você trate o bandido marginal como cidadão vítima o cara renuncia o cara renuncia renuncia a sociedade se opõe a ela e você tem que tratá-lo como cidadão eu trato ele como o que é marginal marginal é o que está à margem como é que eu vou tratar quem está à margem da mesma forma como eu trato um cidadão eu acho que um policial não pode extrapolar em cima de um cidadão de bem qualquer coisa agora bandido os bandidos que foram presos lá que fugiram eles já denunciaram eles já denunciaram que sofreram maus tratos eu acho que é o seguinte se eles tivessem reagido e morrido eles não estavam reclamando nada eu não sei e a nossa mídia dá espaço a isso o policial estava ferrado e a nossa mídia dá espaço a isso a nossa mídia dá espaço a isso você viu o que aconteceu lá de Minas que os caras mataram 25 bandidos lá na operação eu vi eu vi a mídia veio e falou assim pô mas não não morreu nenhum policial exatamente como é que mata 25 bandidos e não morre nenhum policial vamos investigar isso aí que está errado exatamente a métrica está errada abriu o sindicato e você está ferrando todos os policiais da operação isso aí o seguinte ah porque tinha acerto olha cara eu não quero nem saber olha só a polícia está tão precária que eu não tenho tempo de investigar crime em cima de bandido morreu marginal meu amigo tem algum cidadão de bem aí no meio para a gente investigar não então bicho olha só deixa aí que daqui a 30 anos a gente investiga isso eu falei isso olha aqui tem tanta merda que você tem que olhar aqui para você resolver de fato que não tudo bem vamos olhar dentro do presídio como é que está a situação lá dentro vamos olhar mas primeiro vamos olhar dentro da escola dentro do hospital dentro depois que a gente resolver todos esses problemas reais da sociedade a gente vai ver também porque a gente vai estar trabalhando perfeito foi o que foi o que são prioridades você tem que priorizar a gente vai ter a gente vai ter